Fala pessoal, aqui é o Gabriel Rubens e hoje eu queria te falar o que você vai encontrar no Tudo Pro Alto. E a primeira coisa é que se você já nos acompanha há algum tempo, deve ter percebido que o nome mudou. Então, antes era Pencast e agora se chama Tudo Pro Alto. E por aqui você vai encontrar principalmente três temas, que é carreira em tech, experiências fora do Brasil e viagens. E para explicar como esses três temas estão conectados, eu preciso falar um pouco de mim. Bom, eu fiz a minha carreira em tech, primeiro como programador e depois passei para a parte de gestão. E a minha profissão acabou me permitindo juntar dinheiro para fazer um intercâmbio no Canadá. E esse intercâmbio acabou despertando em mim uma vontade muito grande de viajar mais e até mesmo morar em outro país. E hoje eu estou morando em Portugal e estou tendo a oportunidade de viajar muito mais, principalmente aqui dentro da União Europeia. Então, por isso que para mim esses três temas estão totalmente conectados. Mas se você já nos acompanha há algum tempo, já deve ter ouvido também a série Clube do Livro, que é uma forma de me fazer ler muito mais e compartilhar aqui com vocês o que eu estou aprendendo. Mas não é só isso. E em breve vamos fazer alguns episódios extras com temas diferentes, como por exemplo, aprendizagem de idiomas. Porque eu quero aprender um idioma novo e acho que pode ser uma boa oportunidade de compartilhar com vocês todo esse processo. Então, não se esquece de inscrever no canal se você estiver assistindo no YouTube. Ou se você estiver ouvindo o podcast, escreve aí também no Spotify, Apple, Google Podcast para não perder os próximos episódios. E nos vemos em breve. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho